Fala turma, sejam bem-vindos ao canal do Pedro Feitosa, onde eu estou postando dicas, palpites e análises de forma 100% profissional de jogos de futebol. Sem clubismo, sem deixar o emocional interferir nessas análises. Se você gosta de futebol ou quer ter renda através do futebol, então você precisa acompanhar esses vídeos, beleza? De forma 100% gratuita. A única coisa que você precisa fazer é se inscrever no canal, deixar o like, deixar os seus comentários, o que é que vocês estão achando dos vídeos, o que é que vocês querem ver aqui no canal, além de palpites, além de análise de jogos. Ativar o sininho para poder receber logo que eu postar cada análise dessa e enviar para o máximo de amigos possível, beleza? Espero vocês já direto na análise dos jogos do dia de hoje. Tem bastante coisa interessante, tem jogos de Copa, tem Bundesliga, tem jogos decisivos. Então, vamos direto para a tela para analisar. Direto ao primeiro jogo do dia e vai ser logo um jogão Barcelona contra a Real Sociedad. Jogo válido pelas quartas de finais da Copa do Rei, jogo eliminatório. Quem perder, Vasa está fora e não vai disputar essa Copa do Rei, não vai conseguir chegar na semifinal. Jogo único, jogo no Camp Nou. Eu sei que a Real Sociedad está fazendo uma temporada incrível. É a terceira colocada em La Liga, atrás apenas de Real Madrid e o grande Barcelona. Essa cotação do Barcelona a 1,60, ela me interessa bastante. Apesar de saber a grande dificuldade que vai ser enfrentar a Real Sociedad, mas você tem um Barcelona voando, o ataque marcando muito bem e jogando em casa no Camp Nou com torcida gigantesca, massiva para esse jogo. Eu sinceramente acredito na vitória do Barcelona. Agora, muito cuidado, nada de querer colocar duas, três, quatro unidades. Vai ser um jogo muito difícil para o Barça. O Barça vem de uma vitória em cima do Getafe. Inclusive, coloquei esse jogo no nosso palpite na semana passada. Batemos, ganhou, mas não jogou bem. Para esse jogo da Copa do Rei, acredito que o Barcelona vem com força máxima. Jogo eliminatório, quartas de final. O Barcelona fez investimentos para essa temporada, quer levar tudo. Já não está mais na Champions League, então a Copa do Rei acaba se tornando também importante para o Barcelona. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números. Assim, eu sei que se a gente for olhar os números, esse seria um jogo aí, ambas marcam, mais de 2,5. Tipo assim, existe possibilidade sim do Real Sociedad marcar gol. O time está muito bem na temporada. Para você dar uma olhada, eu tiro aqui a opção de campeonato e vamos para os últimos 10 jogos. Porque senão a gente vai olhar apenas os números da Copa do Rei e não é interessante. Barcelona, marcou nas últimas 10, não perdeu 100% dos seus jogos, das últimas 10. Ganhou o primeiro tempo em 70%, marcou no primeiro tempo em 70%. Ganhou as últimas 6, marcou o primeiro nas últimas 5, marcou 2 ou mais em 6. E no meio desses jogos, enfrentou inclusive o Real Madrid. Do outro lado, nós temos o Real Sociedad, que também marcou o gol nas últimas 10. Também não perdeu as últimas 10, ganhou as últimas 9. Marcou o primeiro nas últimas 7, marcou no primeiro tempo em 9, ganhou o primeiro tempo em 8 e marcou 2 ou mais em 7. Cara, difícil, difícil. Vai ser um jogão. Esse jogo trabalhar aí mais de 1,5 a 1,25 é uma boa opção para quem quer trabalhar aposta múltipla. Pedro, quero entrar, quero usar esse jogo numa aposta múltipla. Entra de mais de 1,5 que ela está bem interessante, 25%. Muito bem. Aí, para entrada única, ou trabalharia com ambas marcam ou com a vitória do Barcelona. Eu, particularmente, vou trabalhar com a vitória do Barcelona. Apesar de acreditar num jogo muito difícil, acredito sim na vitória do Barcelona. Tem mais time, tem mais elenco, joga em casa, é líder de La Liga com uma certa vantagem. Apesar de jogar contra a Real Sociedad, acredito que o Barcelona deve vencer esse jogo. Inclusive, esse vai ser o meu palpite para o nosso dia. Então, assim, na sequência eu já venho com o palpite, mostrando a vocês. Mas já adianto que esse é o meu palpite para o nosso dia. É exatamente no nosso primeiro jogo. Sem muito arrudeio, já direto aqui com o nosso palpite do dia. Barcelona em Real Sociedad, jogo válido pela Copa do Rei, jogo eliminatório. Fui de vitória do Barça, coloquei ali uma unidade na vitória do Barcelona. Vai ser um jogo muito difícil para o Barcelona, mas jogando em casa, jogo decisivo. Acredito que o Barça vem sim com o que tem de melhor. E acredito na vitória do Barcelona para esse jogo. Então, vitória do Barça, odd aí de 1.61. Pode até ser que essa odd venha a cair até o horário do jogo. Ou, se o Barcelona mesclar jogadores para essa partida, essa odd deve subir. Se você estiver vendo esse vídeo muito próximo do horário do jogo e o Barcelona não tiver ido a campo com o que tem de melhor, aí analise e alterar esse palpite para talvez ambas marcas. Como eu tenho que gravar esse vídeo antes para vocês, então esse é o meu palpite de momento para Barcelona em Real Sociedad. Vamos direto ao segundo jogo do dia, a segunda análise. Jogo entre Freiburg contra Frankfurt. Jogo válido pela Bundesliga, campeonato alemão. Eu que já disse várias vezes que eu adoro esse campeonato. Mas temos aí algo bem interessante. O Freiburg levou uma saravada, uma goleada absurda de 6x0 no último jogo. Aí você pensa, o Freiburg deve estar lá embaixo no campeonato. Pô, o cara levar 6x0, nada. O Freiburg era o segundo colocado, era o vice-líder da competição. Olha o que é que é uma pausa de Copa do Mundo. E também na Alemanha, eles não costumam ter jogos em dezembro para início de janeiro, por conta do frio, neve, etc. Então, ficaram muito tempo sem jogar. E o Freiburg, quando volta, leva logo uma goleada absurda dessa. Eu, particularmente, não acreditava no resultado desse. Acredito que ninguém acreditava, né? Entrei no over 1.5 gols nesse jogo. Inclusive, mandei essa análise aqui no YouTube. Batemos tranquilamente, já que saíram 6 gols. Enquanto o Frankfurt meteu logo um 3x0 em casa contra o Schalke, fácil. Entrei também nesse jogo e também batemos. Então, assim, para esse jogo, Freiburg vs. Frankfurt, não vou trabalhar com o mercado de vitória. É um jogo muito equilibrado. Inclusive, o Frankfurt passou o Freiburg na classificação. O Freiburg era o segundo colocado. O Freiburg era o segundo colocado e caiu para a quarta colocação. O Union Berlin ganhou o seu jogo do Hoffenheim e o Frankfurt ganhou o seu jogo do Schalke. Todos os dois, apesar de ter a mesma pontuação, passaram o Freiburg nos critérios de desempate. Esse é o famoso jogo de seis pontos. O Freiburg está ali no limite para a classificação da Champions League. Precisa muito desse resultado para poder voltar ali para a vice-liderança do campeonato. Pedro, o que é que você vai trabalhar para esse jogo? Se você tiver essa opção de mais de 1,5 gols acima de 1,20, já se torna uma opção interessante para entrar em apostas múltiplas. Mas para esse jogo, eu particularmente pretendo trabalhar mais de 2,5 gols a uma odd de 1,73. Ou seja, 73% de retorno se tiver mais do que 2,5 gols. Temos dois times altamente ofensivos, dois times que estão disputando vaga para a Champions League. Se você ver, o Freiburg marcou em 80% dos seus jogos. Os últimos três jogos aconteceu exatamente nesse mercado, acima de 2,5 gols. Enquanto o Frankfurt, em 80% dos seus jogos, vem batendo a linha de over 2,5 gols, o que é muito interessante. E marcou gol nas últimas 10, não perdeu as últimas 5, ganhou 8 e marcou 2 ou mais gols em 80% dos seus jogos. Se você pegar essa métrica aqui de que o Frankfurt marcou 2 ou mais gols em 80% dos seus jogos e que o Freiburg, em casa, é um time muito ofensivo, você tem uma grande possibilidade aí de ter ambas marcam e de ter mais de 2,5 gols nessa partida. Então, eu particularmente vou trabalhar nesse mercado de gols. Acho interessante. A odd está legal, está interessante. Dois times que estão ali brigando na ponta do campeonato. Essa é a operação para o segundo jogo do dia. E o nosso terceiro jogo do dia, Nottingham Forest contra Manchester United. Olha, estou até aprendendo a falar inglês. Vamos lá. Nesse jogo, nós temos semifinal da Copa da Liga Inglesa. O Manchester United está jogando muito nessa temporada. Vem de uma derrota para o Arsenal, jogo no finalzinho. Jogo espetacular. Interessante. Nesse jogo do Arsenal e Manchester United, eu fiz três operações. Batemos todas as três operações. Posse de bola, gol, escanteio. Tudo aconteceu nesse jogo. Agora, vamos ter cuidado para esse jogo. O Nottingham, que contratou recentemente dois ex-palmeirenses, o Scarpa e o Danilo. É um time que está melhorando aos poucos na Premier League. Subiu nessa atual temporada. Mas é um time bem interessante. Qual é o detalhe? Para esse jogo da Copa da Liga Inglesa, agora nós temos jogos de ida e volta. Então, quando você tem jogo de Copa com ida e volta, você tem geralmente um primeiro jogo um pouco mais estudado. E no segundo jogo, as equipes buscando mais um resultado ofensivo. O que é que eu acredito para esse jogo? O Nottingham deve ser um pouco mais agressivo para poder buscar ali um gol ou um empate. E no segundo jogo, se fechar um pouco mais. O Manchester United é um time que tem jogado muito, muito, muito ofensivamente. Deve vir com o que tem de melhor em campo. Até porque é uma grande possibilidade de título para o time. Então, assim, eu desmarco aqui a opção campeonato. Porque senão só vai aparecer para a gente os números da Copa da Liga Inglesa. E deixo o histórico dos últimos 10 jogos. Para você ver como o Nottingham é um time que tem melhorado. Ele marcou em 60% dos jogos, no caso, nos últimos 6. E não perdeu 80% dos seus últimos jogos. Isso incluindo os jogos da Premier League. Então, é um time que vem evoluindo. Teve over 1.5 gols em 80% dos seus jogos. E menos de 3.5 em 80% dos seus jogos. Manchester United. Time bastante ofensivo, como eu falei. Marcou nas últimas 10 com o Marcos Rashford jogando o fino da bola. Nós temos aqui, ganhou 80% dos seus jogos. Marcou 2 ou mais em 80% dos seus jogos. E marcou gol no primeiro tempo em 80% dos jogos. Over 1.5 nas últimas 6. Under 3.5 em 8. E over 0.5 HT em 8. Para esse jogo, vamos dar uma olhadinha aqui. A opção de mais 1.5 para uma operação de múltipla é interessante. E aqui, no jogo de mais 13. Uma opção interessante para esse jogo. Menos de 3.5 gols. Pode observar que, apesar do Manchester marcar nas últimas 10. E o Nottingham também marcar muito gol nas suas últimas partidas. Todos os dois têm 80% no under 3.5. O que já torna interessante. Quando você tem 80% de um mercado acontecendo. E você tem uma odd ali acima de 1.25. Já se torna algo interessante. Principalmente para você fazer uma entrada múltipla. Então, para esse jogo. Por ser primeiro jogo. Por ser jogo de ida dessa semifinal. Acredito que os times vão se estudar um pouco mais. E deixar as grandes emoções para o jogo de volta na casa do Manchester United. Então, vou trabalhar no mercado de under. No mercado de menos gols. Vou trabalhar aí menos de 3.5 gols no jogo de Nottingham e Manchester United. Pedro, menos de 3.5. O que é que eu preciso para poder bater essa operação? 1 0x0. 1x0. 1x1. 2x1. No máximo. Ou seja. Só pode acontecer até 3 gols nessa partida. 0, 1, 2 ou no máximo 3 gols. Teve mais do que 3 gols. Aí a gente leva a red. Mas, para esse jogo, vou trabalhar o menos de 3.5 gols no jogo entre Nottingham e Manchester United. Essa é a nossa operação para esse jogo. Agora vamos para a nossa quarta e última análise do dia. Jogo do Porto contra Acadêmico Viseu. Jogo válido aí pelas semifinais da Copa da Liga Portuguesa. Então, Porto e Acadêmico Viseu. Primeiro detalhe logo aqui de cara. Porto, primeira divisão, um dos melhores times de Portugal, lógico, junto com o Benfica, contra o Acadêmico Viseu, que é da segunda divisão. E que, mesmo sendo da segunda divisão e estando aí numa semifinal de Copa, não ocupa nem mesmo as quatro primeiras colocações da segunda divisão. Então, vejo um Porto aí com muita superioridade, principalmente ele levando o seu time principal. O Porto está 5 pontos atrás do Benfica no campeonato português. Então, assim, acredito muito que o Porto deve vir com o que tem de melhor para poder buscar levantar a taça da Copa da Liga de Portugal. Para esse jogo, eu não trabalharia com a vitória do Porto, porque a ódio está muito esmagada, a 1.14. Mercado de gols também está muito baixo. Mais de 1,5 a 1.08. Mais de 2,5 a 1.29. O que é que eu pretendo trabalhar nesse jogo? Vamos dar só uma olhada aqui nos números do Porto. Não perdeu nas últimas 10, marcou em 9 das últimas 10. Ganhou 80% dos seus jogos e marcou 2 ou mais gols em 80% dos seus jogos. É um time que ele joga muito ofensivo no primeiro tempo, no HT. Observe que ele marcou mais de meio gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. E justamente por conta disso, nesse jogo eu vou trabalhar a vitória do Porto no primeiro tempo. Como eu não tenho essa opção aqui, já vou mostrar direto no site da Casa de Aposta. Vitória do Porto no primeiro tempo a 1.44. Você pega esse 1.44, mistura ali com algum outro jogo que pague 1,20, 1,25, 1,30. Você vai ter uma ótima múltipla com odd acima de 1,70. O que se torna bastante interessante. Finalizando aí mais um vídeo de análise no canal do Pedro Feitosa. Espero que vocês tenham curtido. Bastante jogo de Copa. Jogos diferentes aí onde as análises são um pouco diferentes. Porque a gente não pode observar apenas o retrospecto daquela competição. A gente tem que olhar pelo retrospecto geral das duas equipes. Inclusive tem jogo aí de time da primeira divisão contra a segunda divisão. Tem jogo que é jogo de Copa, mas é jogo de ida. Então o pensamento ele é um pouco diferente. E eu quero cada vez mais passar essas informações para vocês. Para que vocês entendam do lado de cá. Como é que eu analiso. Como é que eu monto as operações. Como é que eu monto as entradas para que vocês possam desenvolver o próprio entendimento e mindset de vocês como um apostador profissional. Então se você está curtindo todo esse conteúdo, deixe um comentário, deixe um feedback. Me fala o que é que vocês estão achando. Não bota comentário só para poder falar do palpite. Só para dizer que eu quero ver o conteúdo do que vocês estão achando. Porque é muito importante para mim para que eu possa desenvolver conteúdos diferentes para vocês. Beleza? Outra coisa, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho das notificações. E mandar para o máximo de amigos para que a gente possa crescer esse canal e fazer cada vez mais conteúdo. Espero vocês no próximo vídeo de análise. E aí E aí Tchau, tchau.